e fala galera Tiago saiu dele na área seja bem-vindo ao nosso canal e hoje galera vamos mudar de álbum hoje vamos um álbum do Stranger Things da Netflix galera seja bem-vindo ao nosso canal se inscreva no canal deixa o like te ajuda a gente crescer muito e muito mais só lembrando que nosso foco que tava sendo da Copa do Mundo hoje é o nosso álbum novo Stranger Things já compramos 40 pacotinho de figurinha e como será que ficou nosso álbum será que falta muito será que falta pouco sensacional para quem gosta dessa série esse é o álbum vamos ver vamos conferir Bora lá é isso aí galera primeira página sejam bem-vindos a melhor das temporadas 1 e 3 temporada 4 e olha só galera galera que detalhes maravilhoso esse álbum galera é um álbum muito bem feito o Stranger Things o Halks India início dos anos 1980 é sensacional galera a Panini arrasou nesse álbum aqui olha lá e olha lá bem-vindo a Hawkins e após 40 pacotes de figurinha como ficou nosso álbum galera acompanha aí se inscreve no canal deixa o like show de bola galera e é isso aí vou mostrar todos os os cards colados aqui para vocês dois e isso aqui ela é uma fala do Mike Will está vivo ele está em algum lugar que devemos fazer é encontrá-lo estão procurando Will e olha a 11 lá galera acompanha mais galera Benisburger e olha só que show de bola como é bem feito esse álbum a Panini arrasou tá de parabéns Panini patrocina aí o Thiago Sardelli galera acompanha o álbum temos o álbum da Copa do Mundo também está chegando mais segurinhas hein essa semana vai sair vai sair muitos vídeos da o álbum da Copa do Mundo Catar 2022 também show de bola olha só que bacana Dustin nós nunca teríamos irritado se soubesse que vocês tinham super poderes um um nós devemos estar bem avançado esse água aqui e esse é um álbum na muito falado porém muito bom A onze Olha que bacana galera Todas as segulinhas aqui Correspondem a temporada um Vamos para a próxima Sequência do nosso álbum Temporada um ainda A onze Vocês me salvaram Mike Olha que show de bola o carro galera Olha a qualidade dessas segurinhas É muito bom Verdadeiros heróis americanos Só lembrando que Temporada um Nessa segunda página Temos apenas a figura 35 É isso aí Vamos parar para a sua página Do mundo invertida galera Olha que bacana Falta apenas um As seguras As seguras As seguras são Lógico que são do mundo invertido Só que são curadas ao contrário Olha que bacana Muito bacana esse álbum Totalmente diferente do que vocês já viram galera Se inscreve no canal Deixa o like O canal Thiago Sardelli crescendo mais em breve no mundo todo galera Show de bola É isso aí Acompanhe comigo A saga dos álbuns e figurinhas Essa é a página do mundo invertida Essa é a página do mundo invertida Falta apenas a 45 Olha que bacana Bacana Aqui já começa a temporada 2 Só lembrando que esse álbum aqui ele passa todas as temporadas Olha lá Ali conta a história também Um ano depois As coisas parecem ter voltado ao normal No Haukes Mas a masculinidade se escondendo Sobre a superfície O Will Tem sonhos estranhos Que se parecem com a realidade Com a sombra Até quando ele não está dormindo Falta apenas uma figurinha Olha que legal galera Temporada 2 É uma temporada que muito sucesso na Netflix Muito mesmo Campeões de bilheteria Na verdade não é bilheteria porque não é cinema né Mas campeões de streaming no Brasil e no mundo Mais temporada 2 Olha que legal galera Só lembrando que com 40 pacotes de figurinha Nosso álbum está bem avançado hein A 11 Olha só que bacana galera É muita nostalgia esse álbum aqui Muito bom mesmo E é da Panini Olha Steven Olha Steven Quer dizer que na verdade Eu sou um babá muito boa Muito boa Steven Show de bola galera Continuando a temporada 2 No baile de inverno Esse é o nosso álbum Do nosso canal Está bem avançado hein Só lembrando que eu tenho muitas segurinhas repetidas aqui O portal 11 Baile de inverno Baile de inverno Olha que show de bola Essa é a nossa página da temporada 2 E outra página do mundo invertido galera Dá uma olhada Falta apenas Duas cartas É muito diferente galera Essa segurinha do contrário aqui É isso aí Mais uma página do mundo invertido Tem voada 3 agora galera Olha só Essa é a cabra da temporada 3 8 cm de porta aberta Que bacana galera Muito bem feita Esse ava Olha essa carta prateada Essa é uma carta especial hein O Bocó As suas crianças chegaram Robin Olha essa página nossa aqui galera Se inscreve no canal Deixa o like Vamos comentar esse ava Também galera Muita novidade no nosso canal Se inscreve Fora as viagens Em breve tem viagem Nacionais e internacionais O Max A temporada 3 Que álbum maravilhoso Essa eu tenho repetido Olá garotas Essa eu tenho repetido A próxima página Continuamos na temporada 3 ainda Estou falando de sorvete de graça Pro resto da vida Érica Scooby Drop Olha que bacana galera Nosso álbum está bem avançado Ele é um 70 a 80% Completo esse álbum aqui Pena que eu não gravei no começo Porém nos próximos álbuns agora Vou gravar desde o início Conforme Conforme Estão saindo Da Copa do Mundo Passo a passo Eu fiz coisas Max Coisas terríveis Bi ele Próxima página Nosso álbum Mais uma página Do mundo divertido Nosso álbum está muito Falta um pouco Segura Se inscreve no canal Deixa o like Nos ajuda muito Conto com sua ajuda Olha que bacana Galera A11 Fui eu Que legal Essa ficou mais uma página Do mundo invertida Agora estamos na temporada 4 Bem-vindo de volta A Rockings Essa daqui Se eu não me engano É a última temporada Atual Inclusive Olha que o nosso álbum Está bem avançado Galera Haugen High School Tigers Somos nerds estranhos Dutty Robert está vivo Que bacana Vamos para a próxima Cagina agora Não estamos apenas Em Rockings Califórnia 1986 Olha que qualidade Galera Cara Que palavra estranha Flip A de ele E algo show de bola Galera Muito bom mesmo Temporada 4 Vocês são o futuro De hellfire Ed Hellfire Club A 11 Caçador de demogrão É uma nova temporada No mundo invertida E dessa vez Nossos jovens Entra em ação Contra todo tipo de animal Ele tem os equipamentos Para provar Max A coisa pior Que fantasma Que show de bola Que álbum maravilhoso Para quem é fã Olha a última folha Do álbum Tudo mal deve ter Um lado Olha que show Galera Falta apenas Uma figura E é isso aí Galera Tá ficando por aqui Nosso álbum Tá visto Nosso álbum Slangertings Mais ou menos Uns 70 60 70% Concluído Primeira vez que aparece No canal E é isso aí Galera Quem curtiu Se inscreve no canal Deixa um like Ajuda muito a gente Crescer E vamos lá Vamos completar Esse álbum E os demais Que estão por vir Galera Um forte abraço Uma ótima noite Para todo mundo Bye bye Tchau